E aí galera, tudo certo? Vasco Patu por aqui, já sabe, se cadastra no canal, clica aqui no sininho, clica no inscrever, bota no curtir, aí comenta, compartilha, faz tudo aquilo que o YouTube tem que fazer, porque assim, YouTuber tem que fazer essas paradas aí. Ainda existe uma cultura de, ah, falar em empreendedores, eu não quero montar uma empresa, não é isso que eu quero para a minha vida? Ninguém está falando se você quer montar uma empresa? Eu disse visão empreendedora, vai no dicionário e procura o que dá nada a empreender, ô Edson, bota aí na tela o que dá nada a empreender para esse povo ler aí, em algum momento vai surgir alguma coisa aqui. Pronto, então você já entendeu o que dá nada a empreender. A característica simples do empreendedor, seja ele quer montar uma empresa, quer montar uma empresa, pronto, vai montar uma empresa agora, é isso aí, vai mudar o mundo, boa, vai mudar o mundo aí, empreendedor, empreendedor, massa. E tem o intraempreendedor, que é a pessoa que tem a visão empreendedora e está dentro de uma empresa, não precisa ser dono não. Aliás, vai até ter menos problemas se não for dono, sacou a parada? Empreender ou empreendedores são aquelas pessoas que têm capacidade de resolução de problemas, tomada de decisão, tem se vai lá e faz, melhora 1% todo dia, está sempre procurando fazer diferente, fazer melhor, agregar valor, isso é empreendedor. Na verdade, eu acredito que o empreendedorismo, seja ele o intraempreendedorismo ou o empreendedorismo realmente montando empresa, é o que vai mudar o mundo. Tem um treinamento que vocês vão curtir bastante, você vai clicar aqui para conhecer a proposta do Segredo dos Vencedores, vocês vão curtir muito. Tem um também de memorização e aprendizagem, que é legal para, sei lá, galgar novos objetivos aí, em relação a, sei lá, cursos que você quer fazer, treinamentos. As grandes empresas do mundo hoje procuram pessoas que têm um perfil de empreendedor. Ah, mas assim, e como é que eu vou saber se eu tenho esse perfil? Essa pergunta já foi excelente, que eu fingi que foi você que fez, mas fui eu mesmo que fiz para induzir você para fazer. Saca com a parada agora? Então, você tem que entender onde você está em relação a isso, a querer resolver problemas, a querer estar um passo à frente, a querer melhorar cada vez mais, a querer, a querer, a buscar. O empreendedor é aquela pessoa que geralmente vai ser muito menos remunerado para fazer algo que poucas pessoas querem fazer naquele momento. Às vezes tem até uma visão de algo que as pessoas ainda não conseguem enxergar, mas ele consegue enxergar e vai lutar por aquilo durante alguns e alguns e alguns anos. Essa é a visão do empreendedor. E aí eu posso citar N empreendedores que passaram por jornadas gigantescas. Caras aqui do Brasil, como Gustavo Caetano, como Rony Mesler da Reserva, Gustavo Caetano é da SambaTech, Tales Gomes da Easy Taxi, agora da Singu, procura a história desses caras, o quanto eles se dedicaram para crescer os seus negócios e eles conseguiram fazer algo incrível dentro do Brasil, empreendendo aqui de uma maneira extremamente saudável e com propósito. Então, a visão de empreender é sim bater de frente com dificuldades, mas tem relação de saber onde está e saber onde quer chegar. De evoluir, de aprender cada vez mais, de entender que a formação que você teve não vai ser o diferencial para que você tenha realmente essa visão empreendedora. Não, é saber onde você está e saber onde você quer chegar. E, estrategicamente, construir um plano para chegar nesses objetivos que você traçou. Tem que ser estratégico, você tem que entender o que é que você vai colocar. Cara, eu não sei, eu não sei, eu não sei marketing, eu não sei vender, eu não sei... Você já está entendendo onde você está e onde você quer chegar. E que habilidades você precisa desenvolver para chegar nessa visão empreendedora, seja intraempreendedora ou realmente montando um negócio que mude a sua vida e a vida das outras pessoas. Sempre com muito propósito, que é um nome bonito também, né? Da vez que eu faço outra dúvida sobre propósito. Então, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.